Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais este vídeo. Muito prazer, o meu nome é Tony Jr. E neste vídeo eu vou te falar sobre o feedback do iOS 16.1.1. É isso mesmo, se você tá conhecendo esse canal aqui, já peço a você aí pra me ajudar a conquistar aí os 50 mil inscritos no canal, então inscreva-se no canal e ativa o sininho, quando eu postar um vídeo o YouTube vai entregar a notificação pra você. Bom, eu tô aqui com o iPhone 14 Pro, beleza? No iOS 16.1.1. Vou entrar aqui nos ajustes, navegar até geral e depois aqui em sobre. E eu tenho aqui a versão número 20B101 do iOS 16.1.1. Inicialmente eu achei que havia resolvido e melhorado os problemas aqui recorrentes a esse iOS. E eu ainda tenho minhas dúvidas se isso definitivamente é um problema no iOS ou se é um problema nos aplicativos. Mas ainda está recorrente e eu ainda tenho esses problemas aqui usando esse iPhone. O que acontece é quando eu tô em algum aplicativo e simplesmente eu volto pra homescreen, o aplicativo ele dá um engasgo, parece que falta memória, parece que falta alguma coisa, porque ele dá uma travadinha, ele dá uma engasgada na hora que eu chamo aqui novamente o aplicativo pra minha tela de início. É, não sei se eu vou conseguir mostrar pra você isso aqui agora, eu tô até abrindo alguns aplicativos aqui. Mas na hora que eu dou essa deslizada pra cima, ele dá uma engasgada. Olha, ali nos ajustes agora parece que apresentou, ele dá uma leve engasgada, um leve lag e isso atrapalha bastante no dia a dia. Chega a incomodar um pouco esse lag que ele apresenta quando eu vou saindo de um aplicativo pra entrar em outro. E isso chega a incomodar um pouquinho, mas eu achei que isso teria sido resolvido no iOS 16.1.1 e definitivamente não resolveu. Outra coisa também que eu tenho a me queixar nessa versão, é que o iPhone ainda continua aquecendo, principalmente aqui do lado esquerdo, acredito que é desse lado aqui que vai o processador. E é bem desse lado que começa a incomodar, o aparelho esquenta aqui a ponto de incomodar em certos aplicativos. E olha que eu nem jogo nesse iPhone, eu nem tenho um aplicativo aqui de games. Pra falar que poderia ser algum aplicativo de game que estaria trazendo esse problema, mas são aplicativos corriqueiros aqui do meu dia a dia. Esses aplicativos que estão aqui na minha tela de início, são os aplicativos que eu mais uso para o meu dia a dia. Continua apresentando os lags no processo de saída dos aplicativos e também esse aquecimento aqui do lado esquerdo que dá uma incomodada. Se você atualizou o seu iPhone para o iOS 16.1.1, comenta aqui embaixo pra mim, eu quero saber como que está essa versão aí no seu iPhone. Mas aqui no iPhone 14 Pro ainda não está legal, não estou gostando do desempenho do iPhone e também da bateria. Vou entrar aqui nos ajustes, vou até a parte de bateria, saúde de bateria e carregamento, eu ainda tenho 100% de autonomia de bateria, capacidade máxima, mas o desempenho não está muito bom. Por exemplo, o Instagram consumindo 21% em segundo plano, inclusive depois eu vou até validar se esse aplicativo definitivamente está rodando em segundo plano, porque está gastando ali muita bateria, atorrando ali muita bateria, então eu costumo fazer o quê? Entrar aqui e dar uma olhada se o aplicativo está habilitado em segundo plano. Eu só deixo aqui habilitado os aplicativos que eu mais utilizo, até pra evitar que aconteça isso, mas o Insta ali não está habilitado em segundo plano e ainda assim está consumindo bateria ali, 21% de autonomia da minha bateria ali, de desempenho de bateria, está consumindo do meu iPhone. E lembrando também, galera, que eu fiz aqui a instalação desse iOS, uma instalação limpa, na verdade do iOS 16.1, eu fiz uma instalação limpa aplicativo por aplicativo, pra não ter esse risco de ter esse problema de lag, extravamentos aqui no iPhone ou aquecimento, mas ainda assim eu continuo com esses problemas, mesmo depois de atualizar para o iOS 16.1.1. E também o que eu fiz quando saiu essa atualização, eu não atualizei pelo iPhone, eu baixei o arquivo IPSW completo do iOS, entrei, conectei o meu iPhone no iTunes e instalei a versão toda no meu iPhone, achando que essa instalação completa ia corrigir esses problemas, mas infelizmente ainda não corrigiu, eu continuo tendo esses problemas de lags e também esse aquecimento repentino. Então esse aqui foi um vídeo pra falar pra você sobre o iOS 16.1.1, testando aqui a usabilidade dele no meu dia a dia, como que está o desempenho, a abertura dos aplicativos, fiz aqui alguns testes, esse é o meu telefone principal para o dia a dia e ainda eu acho que está faltando alguma coisa, não sei se é a atualização dos aplicativos, apesar que todos os aplicativos estão atualizados, se eu entrar aqui na App Store, pode ser que eu tenha um ou outro aqui que passou batido, mas a maioria dos aplicativos estão atualizados junto com o iOS e ainda tenho tido esse tipo de lag aqui, de engasgo em alguns aplicativos. Ó, mostrou ali agora no aplicativo de e-mail, mostrou ali o lagzinho. Beleza? Então é isso aí galera, espero que você tenha gostado deste vídeo, não esqueça de carimbar o seu like no vídeo, inscreva-se no canal, tamo junto, é só o começo, valeu, um forte abraço e fui! Tchau! Tchau!